Fala Guerreiros, eu sou o Thiago Furacão, seja bem vinda a mais um vídeo. Galera, eu e a Thaís estamos aqui trazendo para vocês mais uma lenda nova. Thaís, cheio de lenda nova, hein? Sim, Thiago. Galera, hoje estamos aqui na casa, conhecida como a Casa do Enforcado. Morava um senhor aqui nessa casa, ele e a sua esposa. E teve um certo dia que a esposa dele pegou e encontrou ele dentro de um cômodo enforcado. E depois disso, a mulher dele mudou da casa, a casa ficou um tempo parada e veio um rapaz morar nessa casa aqui. Um caseiro, né? Um caseiro, para cuidar das terras. Para cuidar das terras. Ele ficou três semanas e saiu fora. Diz que não ponhava mais os pés dentro dessa casa, porque ele disse que via esse cara, o enforcado. Diz que a casa era assombrada, escutava. Diz que primeiro ele começou a escutar barulhos na casa andando, depois barulho na parede. E teve um certo dia que ele viu a aparição desse cara. E ele saiu e não quis mais voltar na casa. Diz que não ia mais ponhar os pés nessa casa. Entendeu? Deus me livre, imagina você dormir, sonhar e acordar e ver. E por que esse cara se enforcou? O que aconteceu? Sinistro, né? Hoje não mora mais ninguém aqui, mas o pessoal ainda trabalha, ainda passa de trator aqui, mas morar ninguém teve mais coragem. Ninguém teve mais coragem e a casa ficou abandonada aí, conhecida como a casa do enforcado. A gente chegou aqui e já deu uma olhada ali pela porta que estava aberta, né, Thiago? Tem um cadeado aqui, ó. Essa casa aqui é sinistra, Thiago? É sinistra. Então, pessoal, hoje a gente vai fazer a exploração para estar voltando à noite e fazendo a investigação sobrenatural. Vamos voltar e chamar para ver se a gente também vê, né, Thaís? Isso aí. Deixa muito like, se inscreve no canal e bora para mais uma exploração. Estão olhando aqui, pessoal? Tem uma área muito grande, muito gostosa aqui, né? Cara, muito da hora. Imagina apoiar uma rede aqui, ó. Então, um cadeado aqui nessa porta, mas a outra porta ali está aberta. Vamos dar uma olhada aqui. E o sítio aqui é muito grande. A casa é gostosa, né, Thaís? Hã? A casa é gostosa, né? Aham. A área, pelo menos. Tem água, eu acho, ela está pingando. Vamos dar uma olhada ali. É que eu já estava com um pingamento. Pingamento? Pingamento. Nunca ouvi essa palavra. Pingando. Estava vazando. Vazando. Pingamento. Ah, é um pingamento. Estava um pingador ali. Cara, essa casa deve ser grande. A gente não olhou lá dentro ainda. Só olhamos por ali, mas... Está preparada? Vamos lá. Bora lá? Bora. Então, bora conhecer a casa do enforcado. Aqui, tudo forradinho, bem feitinho, né, Thaís? Aham. Bem da hora, né, cara? Licença. Aí, parecia que você está mal. Oi, tem um marinho bom, né, Thaís? Licença. Provavelmente, você é a sala. Sim. Parece que você quer uma porta, ó. Tá bom. Então, olha a pena aqui, ó. Ou acabou estragando a madeira do que eu quero. Deixa eu ver a sua cabeça, Thaís. Caramba. Nossa, que corte esquisito, cara. Você pegou a teia de aranha no peito. Tem uma aranha em você, eu acho. Ai, meu gostinho. Tirou? Não sei se é. Cara, que corte esquisito, velho. Quente pra caramba. Quente, não cheio ruim, cara. Cheio de bafado, né? Que é isso? Parece coisa de rato. Talvez tenha escrito essa casa. Ó, tem escrito coisa aqui, ó. Ó. Valdir, Rosemar. Tem uns nomes na parede aqui. Que isso? Tá lutando? Só pro seu. Quem perdeu? Você ou o mosquito? Tá, viu? O mosquito é mais bom aqui. Ah! O Thiago Furacão lutou dentro da casa assombrada. Lutei dentro da casa assombrada. Cara, pro céu. Aqui é a cozinha. O que que é isso? Tem uns nomes aí, velho. Descinhada que tem aqui. Tem. Nossa, que água suja. O número do telefone. Eita. Nossa, aqui no chão. O que que é isso? Ah, é vidro, ó. Esse é um vidro aqui. É. Olha o quarto. Que é de aranha. Olha nele. O que é isso? É um gargulho. Tinha um aqui baixinho na janela. Então. Cara, essa casa aqui tem um cheiro estranho, cara. E ela é quente pra caramba, né? Que é grande, hein, cara? Você é louco? Parece que ela passou por uma reforma, não parece? Que essas coisas foram colocadas de todo mundo. Eu tô achando, ó, isso aqui foi trocado. Talvez depois que ele se matou, a casa ficou muito tempo fechada. E na hora que o caseiro veio, teve que dar uma reformada. Porque, ó, isso daqui, essas tomadas aqui, parece ser tudo novo. Ó, tá vendo? Aí, ó. Ó, tá vendo que era redondinho, ó? Ó, tá vendo? É mesmo. Gente, aqui, provavelmente, era daquelas tomadas redondinhas. Foi passada por uma reforma. E, ó, 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 eu tenho certeza que foi passada por uma reforma. Isso daqui. Olha o foco. É. Entendeu? Não, foi passada por uma reforma aqui. E daí reformou, gastou um dinheirão e mesmo assim o caseiro não ficou. E a casa é grande, hein? Aham. Olha que quarto. Nossa, olha ali, tinha muito grana. Quarto grana. Tinha mesmo. Olha ali. Acabaram com os copinhos. E o copinho tava acabando. Cara, Thiago, essa era uma nota pra reformar isso aqui. Pra pessoa morar. E mesmo assim, a pessoa não ficou aqui. Não ficou. Não ficou. Mas essa casa aqui, pessoal, essa casa aqui, tá aqui dentro, que dá um bagulho meio estranho. Tá dentro dela aqui, cara. Olha, tem um T aqui, ó. Olha. Tá dentro do meu ouvido, tá vendo? Uhum. Tá dentro das pinhas. Ó. Não dá. Aí já é ovo na lista a parede, ó. Mas é porque eu acho que é banheiro. Tá dentro do meu ouvido. Olha. Que será que tem? Cuidado. Cuidado. E aqui? Ó, tá vendo que aí já alvinaria, ó. Essa parte. Mas é o banheiro. É. Aí tem uma lâmpada. Será que acende? Olha, tem luz. Tem energia, cara. Caraca. Esse daqui é muito antigo, hein? Essas coisinhas aqui, ó. Vocês ajudam hoje. Ó, e a minha é novo, né? Ó, é um padrinho de novo, cara. Nossa, ele foi feito... Foi tudo arrumado recentemente já com a pessoa morar. E mesmo assim, cara, ninguém conseguiu ficar aqui. Você acha? Tem energia na casa. Tudo. É que a gente não sabe quanto tempo que essa pessoa saiu, né? É. A gente acha que fazia tempo, mas com energia elétrica. Apesar que tem bastante teia de aranha. Tem bastante teia de aranha. Não, aqui que já tá parado já faz um tempinho pelas teias de aranha. Então. E ele ficou só três semanas aqui, tá isso? Depois que, acho que... É que é assim, pessoal. Aconteceu a tragédia do cara se enforcar, né? O cara se matar dentro dessa casa. E a casa ficou abandonada por um tempo. Provavelmente, acho que ela deve ter ficado abandonada um bom tempo, tá isso? Até mesmo que deu um cupinho, essas coisas. Na casa. Aí, resolveram reformar essa casa pra esse cara poder morar aqui, pra poder tomar conta das terras. E acho que reformaram tudo. E o cara ficou só três semanas. Mas não conseguiu ficar dentro dessa casa aqui, ó. Porque disse que a coisa é feia. Então. Provavelmente. Aqui dá pra você sentir. Cara, eu e a Thaís Tando aqui, ó. Dá pra sentir um clima muito pesado. Uma coisa muito estranha aqui dentro. Fora abafado, né, Thiago? Abafado, cara. Estranha essa casa. Você sabe quando, assim, você falta o ar? Uhum. Olha aqui, cara. Olha isso aqui. Ah, é figurinha. Daqui eu olhei e apareci aquelas fotos de pessoas desaparecidas. O que você acha? Você quer voltar aqui de noite? Quero voltar aqui de noite. Vamos ali pra aquela casa da hora que tá abandonado ali. Gente, o que vocês acham? Isso não faz tempo, ó. Faz. Até que na câmera não aparece as teias já. Mas tem que ir de aranha aqui, pessoal. Dá uma olhada aqui também. Pessoal, o que vocês acham? A gente deve voltar aqui de madrugada, fazer uma investigação sobrenatural. Olha a casa, ó. Olha que casa sinistra, tá isso? Aham. Pega esse ângulo aqui, ó. Olha. Galera, a gente vai estar voltando aqui nessa casa. aqui, ó. Pra fazer a investigação. Deixa muito like, se inscreve no canal. Compartilha, pessoal. Ajuda a compartilhar pra nossa família crescer cada vez mais. Pega esse vídeo aí e manda pra um amigo, manda pra um parente que já tá ajudando muito o casal Furacão. É isso aí. Fala assim, ó, você já conhece o canal do casal Furacão? Se vocês quiserem também tirar um print e postar no Instagram e marcar nós, a gente reposta, né, Thiago? Faz uma pose aí pro print. Aí, pessoal. Se vocês quiserem, reposta lá e marca a gente que ajuda bastante o canal. E a gente, é isso aí, pessoal. A gente agradece do coração. Vambora, tá isso? Vambora. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri